Porque a graça de Deus é aquilo que faz com que nós nos mantemos humildes. A graça de Deus é a doutrina do cristianismo que ao passo que nos eleva ao status de filho de Deus, ao mesmo tempo, essa mesma doutrina nos humilha. Porque ela comunica para nós que nós não somos merecedores de nada. Então Paulo faz uma breve explicação do que é o evangelho de Jesus Cristo. Para que aqueles gentios não se ensoberbecessem de sua condição de filho de Deus. E como é que Paulo explica então o evangelho para essa gente? Ele faz uma divisão aqui da vida antes de Cristo e da vida depois de Cristo. E veja como ele pinta a condição do homem natural, do qual eu e você fomos parte. E do qual muitas pessoas que eu e você conhecemos ainda são assim. E por isso carecem da glória de Deus. Mas veja a descrição de Paulo, a antropologia de Paulo do que é o homem. Veja, ele diz. Vocês estavam mortos por conta de seus pecados e delitos. Algumas bíblias trazem iniquidades, transgressão, delitos, pecados. Na verdade, todas essas palavras no grego fazem parte de um mesmo campo semântico. A ideia é de que nós seres humanos, por conta do nosso pai Adão, na maldita ocasião que ele tomou aquela decisão equivocada, no nosso lugar, porque é o nosso representante, é o primeiro de entre os homens. E, portanto, ele nos legou essa condição. E nós reproduzimos pecado constantemente, cometemos pecado constantemente, porque isso está na nossa ontologia, está na nossa natureza de ser. Nós não somos pecadores porque cometemos pecados. Nós cometemos pecados porque somos pecadores. Igual uma planta, uma árvore de laranja não pode dar outro fruto a não ser laranja. Um homem natural não pode cometer outra coisa a não ser pecado. E até as suas melhores obras estão manchadas de egoísmo, manchadas de orgulho, manchadas de autojustificação, manchadas da sensação de que sou melhor do que os outros. Portanto, nós cometemos pecados e delitos e transgressões. Nós vamos contra tudo aquilo que Deus ama. E nós cometemos tudo aquilo que Deus abomina. E isso configura morte espiritual. Por isso que Paulo diz, vocês estavam mortos espiritualmente. Morto, um defunto. Portanto, alguns defendem a famigerada teologia, por exemplo, do livre-arbítrio, que diz que nós escolhemos Deus. Ora, como que um morto pode escolher alguma coisa? Como que você olha para um defunto e diz, olha, seu cabelo está despenteado, acho que você precisa... Um morto não pode fazer nada por si mesmo. Por isso a nossa salvação, nós defendemos e é uma doutrina que custa tão cara para nós que somos reformados. Nós somos monergistas, ou seja, a salvação vem de Deus. A salvação é operada por Deus. É Ele quem decide, é Ele quem escolhe. Uma vez que nós estávamos mortos por conta dos nossos pecados e por conta dos nossos delitos. E essa morte aqui é uma morte espiritual, ou seja, o homem é um ser inanimado espiritualmente. E embora ele tenha uma sede por religiosidade, por espiritualidade, e ele passa a vida inteira procurando o sentido da vida em coisas transcendentais, a verdade é que ele nunca vai conseguir prover sentido último. O telos, a teleologia, a finalidade das coisas, Ele nunca vai acessar a conexão da vida com o seu sentido, porque ele é um inanimado espiritual. Ele não tem habilidades, aptidões espirituais alguma. E essa é a condição de todos os seres humanos.